Valeu, aproveita Valeu, aproveita Ficou mais difícil te dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Cara de quem quer beijo Minha mente viajando só pensando em nós Imagine quando estivermos a sós Entre quatro paredes Sacie a minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Então não brinque assim, vou chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar Valeu, essa noite eu vou ser sempre Aproveita que eu quero me entregar Valeu, só não vou te prometer